isso aí voltamos bem-vindos a mais um vídeo bom vamos aqui entregar então a gente tinha parado na última vez nós pegamos a vitos no telhado deixa eu arrumar o microfone aqui aí a gente pegou o ovo no telhado e vamos entregar vamos ver aqui acho que aqui que aperta para entregar agente calavera e dos convidados é tá aí pegamos os ovos e vamos vamos entregar para o salvador ok eu pensei que ia rolar um filminho não rolou vou me entregar aqui pra ele tô com os ovos na mão vamos lá veja esses bebês excelente manuel com isso posso criar um exército inteiro de mensageiros alados nossa revolução se espalhará pela terra levada sobre as asas brilhantes da justiça graças a você agente calavera eu também gostaria de me espalhar pela terra mas não pode precisamos de seu trabalho dental aqui para acessar o computador lamento mas a liberdade tem seu preço bom beleza eu lembro do que tem que fazer para eles poderem me dispensar a gente tem que sair aqui e pegar o como a gente tem acesso aqui a nossa nossa garagem aqui tem aquela pasta chamada dente cura uma pasta plástica que a gente viu no outro episódio então vamos fazer o seguinte vamos pegar o e aí o que fizeram com grotes é mesmo né onde é que tá o lote então aqui a gente pega lembra que a gente pegou isso aqui do 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 ah meu deus da sala do nosso rival lá que era a marca que ele usava para para ficar dando porrada no saco de porrada lá não era assim então a gente pega aquilo lá que é isso aqui que tá na minha mão ele vai falar o que que é é a dentadura de domino porque estou levando isso e vai colocar a massa dentro da dentadura beleza dente cura bom para os dentes melhor para dentadura beleza bom agora a gente já tem um protetor de boca com massa com a massa de com a dente cura vamos fazer o seguinte vamos usar isso o que a gente tem uma impressão perfeita dos meus dentes fechou um gosto horrível de giz fechou a gente tem agora a impressão da boca que a gente precisava para poder sair da cidade vamos lá entregar para o salvador que ele precisava dos nossos dentes bom tá aqui a gente fez a impressão na com dente cura no protetor de boca do domino deixa eu deixa eu entregar aqui eu agente calaveira beleza vamos descer ok agora vamos entregar a marca da impressão dos nossos dentes para ele eu tô fora adeus agente calaveira e viva a revolução tive que sair do papo vamos selecionar aqui porque eu pensei que ele ia entregar direto mas vamos selecionar e vamos entregar para ele eu sei bem o que fazer com isso porque não mostra para meu oficial da inteligência animal burro pra caramba vamos ver meme isso parece a impressão perfeita dos seus dentes podemos usar isso como molde para uma dentadura falsa e assim entrar no computador bom trabalho soldado você é um amigo da revolução agente calaveira e agora deixe-me ajudá-lo se quiser encontrar só uma perdida amigo terá de ir a cidade de rubacava e como você sabe onde ela está? eu não sei mas todos que querem ir para o nono submundo devem cruzar o mar das lamúrias e portanto tem de ir a rubacava para pegar um navio se chegar lá primeiro você a encontrará mas poderá ser uma longa espera esperarei o quanto for necessário Manuel você está apaixonado por ela? apaixonado? paixões são para os vivos só eu a quero por um único motivo ela é meu bilhete para sair daqui beleza a gente saiu de lá estou nos limites da floresta petrificada legal a gente está na floresta petrificada ganhamos um uniforme aqui bem legal por sinal tirei aquele paletó velho bom eu não sei em quantos minutos que está esse episódio mas eu vou começar a floresta petrificada no próximo episódio então se você gostou dá joinha aciona favoritos e é isso aí valeu e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma